A água amarela, não é mesmo? Então Ela falou ali em água amarela Mano, sei o que que é isso Ou é cerveja É É, mas cerveja é mais clarinha Como isso é mais forte Das duas, uma Tchau Fica com Deus Vai com Deus Tudo de bom Tudo de bom Até semana que vem Vai com Deus Vai com Deus Tava cuidado Se você pegar seu menininho Quando você for pegar ele Você lembra o menininho Você é bem ajeitadinho Sempre com a mãozinha Sempre com o manininho Sempre com o...